E aí rapaziada e mostrada do canal olha quem tá de volta a família PR900W lembrando que essa minha não é a geração 2 gente a geração 2 veio com algumas modificações melhorar o gatilho né agora o gatilho ficou com dois estágios a o do modelo antigo não é dois estágios isso aqui ó veio com dois parafusos que vai deixar esse cano mais estável ela não veio com essa braçadeira então é muito importante você comprar essa braçadeira não sei porque eu quero tem isso não bota essa braçadeira logo isso aqui ó veio veio tampado que esse aqui veio aberto geralmente tem que botar uma fita e ela também veio com válvula regulador o modelo novo cara tá bom então são algumas diferenças do modelo novo para esse modelo mas esse aqui cara eu já acho fantástica minha carabina mais leve e uma das minhas carabinas mais precisa tanto que eu vou fazer uma competição vou fazer uma competição de nível nacional com uma porrada de canais do YouTube e quem quiser fazer competição é só ficar de olho que o vídeo vai sair essa semana tá bom mas por que que eu tô fazendo esse vídeo hoje aqui rapidinho gente o que foi que quebrou nela você está vendo isso aqui ó esse ferrou aqui já é o novo presta atenção o ferrou e quando você puxa ele sai tá bom é um parafuso só um parafusinho então o que que acontece porque que a minha quebrou você está vendo ali ó a minha o que que aconteceu ela folgou e ela ficou mais ou menos aqui ó e eu continuava armando ela armando 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 cara ela tem que tal toda lá dentro toda até você chegar e apertar o que que provoca esse afrouxamento toda vez que eu eu vou pegar eu faço isso sem querer ó entendeu aí eu puxo aí ela vai folgando eu puxo ela vai folgando ó a centro é do mesmo jeito aqui tá apertadinho ó mas se você virar um pouquinho ele já folga cara isso para quebrar é muito fácil ele tem que estar todo dentro outra coisa cara que você vai evitar muito as suas carabinas ação mola ó esse parafusos aqui da rádio sem strike edge todas as carabinas tem esse parafuso aqui dentro mas as carabinas mola gás você tem que ter cuidado com esse parafuso cara com esse parafuso e esse aqui ó a minha que eu taguei solda você sabe tá vendo esses dois parafusos eles vão folgar com a frequência louca então que é que eu indico para vocês carabinas com ação a mola o gás toda vez antes de você ir para o mato antes você dá seus tirinhos no fundo do quintal você vai pegar a chave e vai olhar esses dois parafusos que geralmente vem aqui perto do gatilho esses parafusos aqui também e esses aqui de cima a tia quer dizer que vai ser folgado não tem muita carabina que não folga aí aquela coisa não sei por que que algumas folgas e outras não pessoal falar tem que botar a cola que é cola trava química né bote que ajuda não bota demais mas bota pouca entendeu a vontade demais não vai travar tudo e quando você quiser abrir para dar uma lubrificada e uma limpada na parte de dentro vai te dar muito trabalho tirar então bote pouca mas essa daqui de cima você pode botar até um pouco mais que essa peça é uma peça que você não vai tirar que são os stop moldes o que vai reter o monte quando ele não deslizar entendeu outro detalhe são os moldes gente sempre olha os parafusos principalmente esses aqui ó você nunca deve apertar demais eu sempre falei quando dá os três cliques tec 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 pronto não aperte mais não você pode matar a rosca e esse de cima do mesmo jeito não aperte muito mas é sempre bom você tá olhando parafuso não custa nada não vai dar não vai tirar nem 10 minutos cinco minutos seu tempo pega a chave de fenda olha aqui embaixo esses esses aqui que é danado para você perder ó esses aqui de baixo moço isso é muito fácil perder esses parafusos aí ó esse aqui eu peguei ó pronto tá vendo ó eu perdi esse aqui da rádio sun strike edge perdi tô sem parafuso vou até pedir parceirão Luiz mandar um para mim ó tá aqui ó folgado ó coisa ré feia cor de gente acanaiado porque porque eu não tive esse cuidado você que perdeu já tem mais de três anos que eu perdi os parafuso dela por isso fica a dica com os ferrolhos sempre apertar e com os parafusos também sempre apertar porque isso aqui são nossos bens mais preciosos cara isso aqui a gente ama do fundo do coração e a gente quer que dure bastante bastante tempo beleza pois fica a dica se você tem alguma dica top também coloca aqui nos comentários também e já senta o dedão like que ajuda muito canal a crescer abração beijo na bunda se inscreve no canal daquele like e a nós